bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é gudu sejam bem vindos a mais um vídeo meu aqui do canal e dessa vez aí galera uma surpresa né vocês podem verificar aqui que agora o pessoal está usando aí uma programação no site está de publicidade ao qual você simplesmente é bloqueado de ler o conteúdo e aparece essa seguinte mensagem notamos que você possui um adblock ativo produzir conteúdo de qualidade exige recursos a publicidade é uma fonte importante de financiamento do nosso conteúdo para continuar navegando por favor desabilite seu bloqueador de anúncios muito interessante esse script né então aí quem sabe é o youtube vai acabar aplicando isso porém é aquilo pode ser desativado simplesmente inspecionando né o código da página por exemplo né se você quiser realmente de fato achar isso daqui simplesmente achar a classe e deletar e ver até onde que você consegue aqui simplesmente para tirar é o script da template outro meio também que eu achei interessante seria simplesmente é pegar essa essa parte aqui do do item e é a hora que está carregando a página você der um pause porque daí ele não carrega a parte do que eu achei aqui ó vou deletando aqui ó você vai deletando aqui o código fonte né vamos ver se ele vai tirar esse shadow maldito aqui mas enfim o vídeo não é pra isso é simplesmente pra falar o que que acontece dentro do que está acontecendo aqui né e vamos ver até quando que isso daí vai acabar chegando ou não aí ó pronto demorou um pouco até encontrar tudo e vou lá né tá deletado só que tem um problema você não tem e não consegue descer a página nem para o page up nem para o page down né nem selecionando aqui ele não desce então o que que eu fiz eu geralmente né cliquei no x aqui para não dar tempo de carregar e pronto e aí ó ou eles vão ter que colocar esse script de bloqueio aqui em cima né ou simplesmente você clica aqui no x e pronto ele já não carrega porque ele tem que ser executado ou carregado só que se você impede aqui né clicando no x ele já não carrega o script que está dentro do código fonte tá e vários sites estão usando isso tá só que claro geralmente sites que nem que os super animes olha lá ó bloqueador de anão se detectado e tem um temporizador aqui eu falei só que se eu chegar atualizado de novo aqui tá agora acho que não vai não sei se vai dar certo agora ou clicar em outro episódio ele acaba bugando eu vou lá dom voltar ele acaba funcionando ele libera o episódio ou seja eu carreguei a página entrei em outro episódio de anime e simplesmente voltei e ele libera o episódio normalmente entendeu ou seja posso simplesmente clicar aqui e assistir o vídeo que ele vai funcionar normal então assim esse cara colocar um bloqueador do bloqueador de pop up ficou meio bugado né mas tudo bem né é um bloqueador de adblock tá no caso é só um pop up entendeu ou seja isso daí é o início da das novos comentários e vamos ver se realmente o youtube vai chegar e vai falar assim olha para você ver esse conteúdo você tem adblock por favor libere clique aqui para liberar o adblock para o youtube então né você que não queria aí o pessoal já está encontrando ferramentas para detectar que o adblock está funcionando e assim o pessoal ganhar grana aí com a publicidade é claro que enche o saco às vezes se está em exagero porém o que acontece cara você vai entrar nesse site aqui o cara copiou os animes de algum lugar e montou um site que está hospedando querendo ou não é um meio de pirataria entendeu ele tem que ganhar alguma coisa só que só está parado quantos acessos um site desse daqui ele tem acesso pra caramba né então assim você fica meio que naquela será que o site está acessando será que não está etc 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 tinha um programa aqui que você queria ver mais ou menos quantos acessos existe em um site tá eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui agora para ver a questão de status eu acho que não vai dar certo mas enfim simplesmente para medir a frequência de pessoas que acessam sites de animes né mas então fica aí tá aí a a imagem né a a fotinha tá vou deixar aqui para vocês e esse será o próximo legado aí da internet né um bloqueador de conteúdo que bloqueia os adblock né porque cara ninguém gosta de pop up na sua cara uma propaganda ou outra no canto ninguém liga mas agora propaganda quando você abre é um site de filmes ou um site é sei lá que já joga uma publicidade aqui no meu não vai acontecer tá mas se joga um filme é que você quer assistir cara já começa entrando em sites estranhos já começou entrando aqui no site de vírus daí você quer assistir um negócio que você não consegue então por isso que a gente acaba usando aí é adblock tá ó você clica de novo vai para um site bem nada a ver certo então isso é chato cara isso irrita isso incomoda né ó foi para um filme completo blá 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 cloud free ó lá ó você ainda não é registrado vai para um site daí você clica em ok pega porra de um vírus né isso é isso acontece direto cara aí você tem que ficar indo voltando 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 e indo e voltando voltando e etc 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 então assim se você quer usar adblock e vocês sites querem desbloquear essa parte cara não tem nada para fazer praticamente entendeu porque o que que vai acontecer o pessoal que crer conteúdo vai né colocar isso no seu site mas a questão de filmes vai continuar a mesma cara sabe você vai escolher o servidor aí você clica e fica abrindo essas páginas malditas até que você acha um servidor que simplesmente é é viável né que não tem esses pop up do inferno e não fica abrindo outra página quando você clica certo então acho que era isso o vídeo de hoje galera tá aqui ó não sei se vai chegar a carregar o vídeo está conectando ali embaixo conectando né mas enfim se gostou do vídeo curta compartilhe deixe sua opinião aí né o que que você achou se você achar justo se você não acha justo o pessoal é é bloquear o bloqueador o adblock se vocês acreditam que talvez o youtube vai usar essa ferramenta ó você está usando adblock no youtube por favor não use o conteúdo não será visualizado será que as pessoas vão perder ou vão ganhar mais usando isso bom eu acho que só deixar liberado o youtube tá tranquilo né mas novamente existem vários vídeos no youtube o pessoal posta é simplesmente vídeo o vídeo inteiro no youtube cara é sério cara o vídeo inteiro no youtube seja qualquer vídeo e simplesmente tá cheio várias publicidades tá várias tem uma hora tem publicidade de 3 em 3 minutos é muito ruim cara sério é muito ruim entendeu tem uns que é só pelo nome que simplesmente é o pessoal às vezes não coloca nada e dá para ver se tem publicidade publicidade por conta da qualidade ou vídeo no youtube tem uma qualidade muito inferior tá aqui diz que tá completo etc se não tiver nenhuma publicidade realmente acaba passando batido que nem é o caso desse vídeo aqui o cara tá em hd etc né mas coloca aqui resident evil então acho que é isso galera se assistiu até aqui beleza se não assistiu também tá tranquilo tá mas se o youtube pega cara o youtube bloqueia entendeu eu acho que 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 o resident evil tá no 7 tá no 6 tá enfim não vou saber mas olha aí ó é bem isso que acontece o cara coloca lá tem um milhão de visualizações e simplesmente tem vários pontinhos aqui de publicidade então aqui ó tem um 36 daí um no 44 de 10 em 10 minutos tem uma propaganda que fica aparecendo no meio da tela aí você tem que ir lá e fechar tem que ir lá e fechar lembrando é pirataria isso daqui sim é pirataria né a qualidade também que mais ou menos mas enfim a daqui é só do jogo mas é por isso que o pessoal não gosta de ver é os filmes tá ou ver vídeos no youtube de meia hora de 20 minutos quando o pessoal coloca muita publicidade muita propaganda geralmente canais de animes que nem esse daqui ó ó tem publicidade aqui de 10 em 10 minutos tá que digamos ó é aceitável ter publicidade aqui mas você não sabe se vai vir a publicidade ali ou não tá então simplesmente é fica ali às vezes não aparece aqui nesse daqui acho que nem chegou a dar os 15 segundos eu vou pulando aqui às vezes até se você pular e de novo eu tô com o sinetinho mas eu tô com um negócio aqui pra liberar o adblock que ele tá liberando é o youtube então é pra mostrar a publicidade e esse daqui não deu nenhuma publicidade pra este vídeo agora deu ó aqui isso daqui é uma publicidade é um anúncio agora se eu adiantar vamos ver se vai mostrar aqui beleza não mostrou não mostrou beleza bom então esse foi o vídeo de hoje você gostou curta e compartilhe e aguardem né que vocês vão começar a receber direto tá esse tipo de mensagem aí você acessar aí é alguns sites tá e principalmente sites maiores assim que realmente depende desses anúncios etc 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 eu não vou citar vários aqui ou todos mas podem ver que no da o da globo tem propaganda só que é aquele que eu tava ali ele acabou não tem nem sei qual que era ó esse daqui tem 15 anos e de novo ó já temos que você está usando adblock o site do uol é um dos né ó lá ó aí você clica que continua alguns da essa opção outros simplesmente joga na tua cara lá e já era entendeu simplesmente ele só deixa um aviso então futuramente todo conteúdo se quiser assistir cara você vai ter que é liberar no adblock ali né mas paciência pacienza pacienza beleza então é isso gostou do vídeo curta compartilha espalha aí deixe comentários do que vocês acharam dessa nova medida aí do algoritmo que detecta tem adblock na sua no seu computador e ele bloqueia o conteúdo visualmente enquanto você não sair do adblock vai dar a mensagem na sua cara aí que você tá usando né o adblock beleza aí de novo eles até ensinam aqui ó como você desativar o adblock né vários meios vários métodos um adblock é um bloc para o adblock que bloqueia pop up eu falei isso bem rápido três vezes e deu um pulinho ai ai cara é cada uma